Aliás, todos vocês, todos nós que estamos aqui nesse recinto, que não é uma quantidade tão grande de pessoas, mas nós estamos aqui tratando de um assunto que envolve mais de 60 mil pessoas em Cascavera. Mais de 65 bilhões de brasileiros estão com os nomes negativados. Tem aí um percentual de responsabilidade? Pode ser que tenha, mas eu tenho certeza que tem um grande percentual de pessoas, como disse o Renato, que não tem nenhum prazer de ter o seu nome negativado. E é bom a gente lembrar que grande parte deste percentual são de pessoas que o nome é o maior patrimônio. Então, por que a Prefeitura se envolver nesse assunto? Nós já temos a tradição do refique, Renato, que você já está elaborando o nosso refique aí pra frente, né? Mas esse é um ato administrativo. A gente precisa, em um determinado ponto, ter período, fazer o refique, que é a oportunidade de receber contas que estamos tendo dificuldades, mas é um pouco diferente. Esse ato é o ato de cidadania. Nessa palavra que, quando a gente faz uma unidade de saúde, praticamos cidadania. Uma escola, cidadania. Quando nós trocamos, presidente Alessio, aquele ato da entrega da cesta básica, naquele saco transparente, aqui na Secretaria de Assistência Social, por um cartão, onde as mães, ao invés de pegar a cesta, porque não tem nada errado em pegar a cesta, é um ato de solidariedade. Mas é possível utilizar isso. O que nós fizemos? Um cartão, credenciamos vários mercados em toda a cidade, e a mãe tem um cartão. Isso significa cidadania. Cidadania, ela pega o seu filho pela mão, vai lá no mercado e compra os produtos, como a grande maioria das pessoas sabe. Cidadania, cidadania ao fazer calçada, ao fazer estrada, políticas públicas. Cidadania, que é essa palavra latim que vem de civitas. Civitas significa cidades. Bom, então aqui eu explico por que a prefeitura está nisso. porque quem administra uma cidade precisa fazer essas perguntas, né? A gente não faz em casa? Filho, você está bem? Ah, estou com problema. Estou aqui. Filha, você está bem? Estou com problema. Esposa, você está bem? E a gente precisa fazer uma pergunta para essas pessoas. Vocês estão bem? Ah, tudo bem, mas eu estou com o meu nome negativado. Agora, nós já estamos tendo muitos problemas. A pandemia nos compulsoriamente nos levou à tristeza, momentos de dificuldade. Perdemos renda, poder de compra, né? Então, a prefeitura precisa fazer isso. Eu fico, às vezes, de noite, fazendo essas perguntas, né? O que a gente pode fazer para melhorar a vida das pessoas? Então, encontrar esses interesses, interesse da classe empresarial, que precisa, evidentemente, negociar. Precisa vender. Esse ato é importante. A gente vai colocar essas pessoas em condição de consumo. Ótimo. Nós estamos aí chegando o dia das crianças, estamos chegando ao Natal. E eu fico imaginando uma mãe, um pai, não poder fazer esse gesto de pegar o seu filho e ir lá comprar um brinquedo. Às vezes, nem falar para o filho qual que é o motivo. Nós vivemos num país que precisamos de circulação econômica. As pessoas têm a base, que é as prefeituras, o Estado precisa ter emprego, geração de renda e cidadania. Quem tem condições de comprar à vista, ótimo, compra à vista. Mas o nosso histórico brasileiro, os latinos, tem a tradição da compra do crédito. Realizaram o sonho, a prestação. Eu lembro quando a minha mãe comprou a primeira televisão Colorado RQ, uma preta e branca, nas casas supermãs do Câmara, pagou mais de 24 vezes. Mas era o nosso sonho para assistir a Copa do Mundo, que nós não tínhamos TV. Então, o crédito é milenar. O crédito faz parte da nossa vida. A realização do sonho, grande ou pequeno, não importa. Quem faz a mensuração deste sonho são as pessoas. Então, eu faço essa explicação, para dizer que a gente junta pessoas, entidades, para dar um sinal a essas pessoas, 60 mil pessoas. Não queremos entender os motivos que estão negativados. Nós queremos encontrar motivos de sair deste negativo. Torná-las pessoas com cidadania. A prefeitura tem tudo a ver. A resposta é essa, então. Nós temos a obrigação de fazer isso. Unir pessoas. Falei ontem com algumas empresas nacionais, principalmente de telefonia, de forma muito respeitosa, convidando eles também para participar. O método de mídia que essas empresas fazem, e aqui não é nenhuma crítica, mas eles levam as pessoas a consumir. E, em determinado momento, a gente encontra uma dificuldade. Com essa mesma violência, nós queremos que essas empresas participem agora de uma retomada econômica, cívica e de cidadania. colocá-los novamente, as pessoas em condições de comprar. Eu não estou dizendo que elas têm que consumir. Eu estou dizendo que elas têm o direito de estar em condições de consumir. E poder falar para o seu filho, para o seu esposo, para a sua mulher, que nós temos um nome limpo. O nome limpo, para quem trabalha, para quem luta todo dia, é um grande patrimônio. ter um meu nome limpo. Isso é importante. Então, Ivanete, parabéns, mais uma vez. Obrigado pela insistência, pela determinação. Obrigado por viabilizar o que a gente quer fazer para as pessoas. Eu tenho dito que Cidade Inteligente é a cidade que proporciona aos seus moradores momentos de alegria e de felicidade. Deus abençoe.